Bom dia, minhas lindas, minhas lindas! Hoje é o meu primeiro dia aqui. É a sexta. Eu estou mostrando um pouco do mar. Não sei se vocês andam de ar, mas não tem de tinta. Eu sei. Mas hoje a maioria está um pouco mais baixa, e está mais minhas sim. Apesar de ter suas amigas que vocês estão vendo aqui, vocês vão ver a história lá no fundo. Eu não vou enxergar. Eu não vou enxergar. Eu não vou enxergar. Eu não vou enxergar. Isso é impossível. Isso torna o mar de lá para ficar mais calmo, mesmo que você faça essas ondas. Isso é por uma banheira. Eu sou chamada pelo mar, né? Eu não podia deixar de gostar para vocês de novo. Nas barraquinhas, lá naquele finalzinho da barraca, são piscinas naturais mesmo. As pessoas ficam dentro da água. Não sei se vocês veem mais assim, né? É impressionante. Todas as pessoas da cidade. E a última barraquinha, aquela barraquinha lá que está aqui na pontinha clara, é um barco. As pessoas ficam dentro da água, para acabar, enfim, e tudo mais. E aí, eu estou aqui, debaixo da barraquinha, estou vendo esse mesmo. Gente, olha esse céu. Eu não entendo. Não entendo assim. Estou completamente apaixonada, né? Não tem vontade de voltar. Não tem vontade de voltar. Não tem vontade de voltar mesmo. As pessoas são só boas, ou só são boas, porque elas têm prazo de terminar, né? Eu estou aproveitando o máximo, gente. Olha lá. Eu estou com o olho assim, porque eu não estou usando lente, gente. Óbvio, né? Se eu usar lente, eu vou perder a lente. Eu já perco a lente em casa. Na pia do banheiro, você imagina eu mergulhando aqui. Eu não vou perder a lente. Obviamente que vou. Vocês vão escutar todo tipo de sotaque aqui do meu lado. Meu sotaque nordestino, porque tem gente do próprio estado aqui de Pernambuco, do meu lado direito. E do meu lado esquerdo tem uruguaios. Muito uruguaios. Muito uruguaio, muito argentino aqui. Bastante. Muitos casais e muitas famílias. Então, eu sou assim em casa a parte, porque eu estou sozinha. Fiz amizade já com a menina que é da barraca, que vocês estão vendo as cadeirinhas, a barraca. E agora estou embaixo da barraca, porque eu tenho noção do sol. Como já dá para ver, já dei para pegar uma corzinha. Não vou mostrar tudo, porque senão vocês vão ver, não vai ter graça. Mas eu dei para pegar uma cor. Eu estou sendo prudente, bem prudente. Estou ficando no sol, mas estou ficando embaixo da barraca há bastante tempo. Estou usando óculos. E apaixonada, gente. Cada dia eu estou mais apaixonada por esse lugar. E como eu estou. Eu estou tão bem comigo mesma. Estou em paz. Ah, outra coisa que eu não sei quando eu vou conseguir colocar esse vídeo, mas o de quinta-feira, porque hoje é sexta, né? Eu não consegui subir, nem com a internet da pousada, e nem no 4G. Então, vai tudo junto. Vai ser... Quando eu conseguir mandar, vai ser tudo junto. Não fiquem chateadas comigo, tá? Por favor. Porque, afinal de contas, foi tão difícil de sair de férias. Mas está difícil de eu mandar o vídeo para vocês. Não tem uma internet boa aqui. na pousada e no lugar. Por incrível que pareça, apesar de Porto de Galinhas ser um lugar muito famoso, ele é pouco explorado na parte de turismo, na parte de recursos. Tem poucos estabelecimentos comerciais em volta da pousada. Quer dizer, não tem lanchonete, não tem bar, não tem nada. É tudo no centro de Porto de Galinhas. E onde eu estou é um quilômetro e meio afastado. Lembra que eu contei que eu tenho que andar um quilômetro e meio até a praia que eu estou, que é mais mansinha? Pois é. Então, o centrinho, entre aspas, você tem que pegar um Uber e ir até lá. Aí lá tem tudo. Você imagina. Tudo que uma cidadezinha tem. Mas ele é bem pequenininho. É um lugarejo mesmo. Uma vila mesmo. Não dá para você ir a pé. Então, não é que nem as praias do Sul, que você tem todo o recurso em volta. Um monte de lanchonetes, um monte de farmácias e mercados. Não. Aqui não tem. É a pousada e um monte de pousadas em volta. E pronto. E a praia. E os nativos do lugar aqui, os pernambucanos, as pessoas que moram, eles prezam por preservar o lugar assim. sem muita exploração comercial mesmo. Eles preferem assim. Os próprios donos das barracas e das cadeiras são amantes do mar e amantes do lugar. Eu escutei ontem de um vendedor aqui, sentado, conversando com a dona das barracas, que ele dizendo que se ele não vendesse nada aqui, se ele não morasse aqui, ele ficaria sentado contando as ondas. Só contando as ondas. Isso para ele já seria o suficiente. Então eles amam o lugar. Muito. Amam mesmo. E por isso eles preservam ao máximo assim. Que fique ao máximo natural possível. A noite é bem pouca iluminação. Do lado da pousada tem outra pousada, que tem outra pousada, que tem outra pousada. Não tem comércio. Se você quer pedir alguma coisa tem um delivery, que traz tudo. Traz pizza, traz comida, que é caro. Ah, outra coisa. Você não vai gastar menos de 50 reais por dia em Porto de Galinhas. Não tem como. Porque você vai pagar a barraca, você vai tomar uma cerveja, uma água, um refrigerante, um coco, seja lá o que for. Você vai ter que consumir do dono da barraca. É um lugar perfeito. Vale a pena todo o investimento que você faz. Porque é esse mar perfeito, esse céu azul perfeito, esse sol perfeito. Perfeito. Cinco horas da tarde. Já anoiteceu aqui. Seis horas da noite. Às vezes são quatro e meia, cinco horas da manhã até dia. É uma experiência que todo mundo deveria passar. Se você conseguir fazer isso um dia, venha. Venha porque você merece. Você merece esse descanso. Você é muito bem tratado, porque eles são muito simpáticos, muito alegres, muito queridos. Você acaba fazendo amizade até com o dono da barraca. com uma gracinha o jeito deles tratarem a gente e tudo. E é isso. Eu queria muito que esse vídeo tivesse ido ao ar ontem, junto com todo o primeiro dia das viagens, do avião e tudo mais. Hoje já é o terceiro, mas não deu. E sinceramente, gente, eu quero muito passar para vocês tudo o que eu passei aqui, tudo o que eu estou vivendo aqui, mas sem internet é difícil. É bem difícil. Então, comprei a capinha do celular. Deixa eu mostrar para vocês como é que é a capinha do celular, que é feita para você poder entrar na água e não molhar. Ela é assim. Ela fecha aqui. Ela tem um fecho magnético. Você pega, prende aqui e trava. Os dois, né? São dois fechos aqui. Você deixa o celular aqui dentro. E vai para os passeios e se tiver que entrar debaixo da água ou na piscina. Ontem eu vi uma pessoa na piscina com a capa. Ele entrou debaixo da água com o celular e não molhou nada. Pensa que eu tenho coragem? Não, não tem nada. Mas enfim, eu estou mostrando tudo isso para vocês aqui. Eu sei que vocês vão dizer Ah, estou mostrando o mar de novo, estou mostrando o mar de novo. Mas, gente, é apaixonante. Apaixonante. Não adianta. Não tem outra coisa, outra palavra para descrever esse lugar. As pessoas, o tratamento que eles dispensam para a gente. São as férias que você pediu a Deus, com certeza. E para vocês, gente, eu vim de lá daquela ponta e respondendo. Portinhos brancos, que são barraquinhas brancas. Até aqui, de lá, um quilômetro de número. Lá no fim, no fim da praia. Que você pediu a cabeça. Jantada e a irmãzela, que eu poderia ser barraquinhas. De frente, lá para isso. A água é enorme. Norme, gente. Norme. E se ver, a pessoa não tem que ter agilhante. Não precisa ver. E esse céu, essa margem, essa flor. Não tem preço, gente. É apenas para descrever. Com certeza que vai atentando assim por aqui. Então, vamos lá, gente. Vamos entrar na água comigo. Será que eu tenho coragem de testar esse caminho? Será que ela é estupidez? Não deixa entrar a água? Eu não vou mergulhar. Mas eu vou entrar até um pedaço com vocês. Vou fazer vocês comigo. Será que ela funciona mesmo, gente? Sim. O barulho é por cento. Claro, né? Já virou a tarde. Vamos nós? Vamos? Vamos entrar na água comigo? Vamos ver um pouco do meu biquíni? Vamos entrar mais um bocadinho aqui. Tá batendo no meu joelho, a água. Tem uns buracos aqui, ó. Uh! Aqui, ó. Será que ainda não vai molhar? Gente do céu! A água veio na minha cintura. Olha aqui, ó. Aqui. Ó. Você vê se eu tenho coragem? Mas eu tenho assim pra água não molhar. Não vou fazer. Não vou fazer. Vou deixar a água bater. Pronto. Ó. Aqui. Uh! Funciona, gente. Funciona. Ela tá batendo aqui, ó. E eu tô levantando como se eu estivesse levantando meu corpo. Meu Deus! Funciona. Uh! Uh! Vocês comigo aqui? Deixa eu mostrar um pouco da terra, né? Eu sempre mostro o mar e não mostro a terra. Uh! Caí num buraco. Ó. Lá é bem a ponta da praia. Onde tem aquela jangada. O fim da praia. Onde seria a cidade, tá? O centro da cidade. Essa é a paisagem deles aqui, ó. Coisa maravilhosa. Linda. Linda. E eu? E aqui a gente testou a capinha. Ó. Meu lindo. Atrás de mim. Não me cansa, gente. Eu não me canso. Eu sou apaixonada pelo sol. Ele tá agora aqui, ó. Frente. Vindo um pouquinho de lado pra não ficar com o olho tão fechado. E... Tô me bronzeando? Tô. Tô me bronzeando. Vou ficar mostrando a barriga porque eu só vou mostrar quando eu tiver com a minha cirurgia feita. Assim, ali com o abdômen. Mas eu tô bem. Não estou comendo porcaria. Bom, assim. Peraí. Calma. É... Tomei um sorvete. Tomei uma cerveja. Só. Essas foram... Ai, tomei duas copas. Essas foram as porcarias que eu tomei até agora. Porque comida, gente, eu comi direitinho. Sério. Frango grelhado com batata frita. No café da manhã, suco. Que aqui tem um monte de suco. Cajá, caju, tamarindo, greviola, melancia, manga. Natural. Não é polpa, não. E andando. Viu que eu to uma mocinha até nas férias? E vocês estão comigo, gente. E nós vamos fazer disso aqui tudo parte de um vídeo sobre a viagem. Ai, gente. Esse dia chegou. Que é o último. Odeio. Tô odiando. Ai, não tô odiando o dia, não. O dia tá maravilhoso. Olha o óculos que eu comprei pra mim. Tá escrito Dior. Claro que não é Dior. Mas eu achei tão legal o design e o preço. Tava muito bom. E ficou estiloso, né? Bem no jeito. Então, pra terminar assim com uma lembrança pra mim. Só que eu tô levando uma lembrança para as colegas, para as minhas filhas, para os meus pais. Então, essa vai vir pra mim. Essa vai vir pra mim. E essa imagem maravilhosa, linda, dos coquerais. A outra imagem maravilhosa, linda, que é a do mar. Óbvio. Vocês sabem que eu sou apaixonada. Na volta, quando eu estiver caminhando na volta, eu vou mostrar pra vocês o que é arrecife. Vou mostrar pra vocês um arrecife. Porque na hora que eu estiver voltando, a maré vai estar um pouco mais baixa. E um dos arrecifes, que tá bem na viradinha aqui da praia, vai ficar a amostra. Aí eu vou mostrar pra vocês. Essa formação rochosa, que tem na beira da praia, tem lá no fundo. Mais um fundo do mar. Meu vestido. Nem é o vestido que sai na... Não é? É um negócio de... Tipo, saída de praia. Aquele tamanho meu. Que ele é tão bonito. Que eu acho que eu vou usar ele pra uma viagem nova. Aqui é uma mesinha, ó. Os encaixes. Colocar cerveja e tudo mais. A gente coloca lixo aqui. Eu, né? A gente tá lá pra jogar lixo. Acho que quando eu falei pra vocês em arrecifes, é isso aqui, ó. Tá vendo? É uma barreira de rocha. Específica. Que faz com que amance o mar. Tá vendo como a onda vem mais batida? Aí quando ela chega aqui no arrecife, ela vira uma piscina. Olha aqui, ó. Ela fica uma piscina, ó. Isso aqui é bem na beiradinha da praia. Então vem assim, ó. Então vem assim, ó. Ele fica lá no horizonte, lá perto do horizonte, na linha do horizonte óbvio. Mas ficam essas camadas, vamos dizer assim, de rochas, fazendo com que o mar venha mais manso. Por isso que formam essas piscinas aqui. Isso aqui, claro, na beiradinha, mas imagine isso. A seis quilômetros da costa. Como é em Maragogi, na Praia dos Carneiros. Então esses arrecifes aqui, lá no meio do oceano, faz com que o oceano bata. As ondas venham assim, ó. E aí quando elas batem no arrecife, elas viram uma piscina. Isso que eles fazem com esses passeios. Catamarante, que vão para as piscinas naturais. Porque na verdade o que acontece, ó. Tem até peixinho, tem até cirizinho ali, ó. O que acontece é isso aqui, ó. Só que lá no outro lado. É exatamente isso que eu estou fazendo, ó. Tem os arrecifes aqui, tá vendo? A onda vem, batida, e chega aqui e se transforma numa piscina. Ele é uma para. Ele está como uma para dor do oceano aberto. É gente, aqui estou eu. Ai, olha a fita aqui do porta celular. Esse celular, ó, foi embora. Olha lá. Você vai deixando para trás. Ai meu Deus, eu nem olho para não chorar. Mas enfim, foi maravilhoso, maravilhoso. Estar aqui foi maravilhoso, foi mágico. Nunca vou esquecer da minha vida. Dos dias que eu passei aqui, das coisas, do lugar. Enfim, foi simplesmente mágico, maravilhoso. Hora de voltar, né? Vou dizer bem a verdade para vocês. Por que eu estou com saudade? Estou com saudade da minha cama. Da minha cama. Da minha casa em si, né? Minha cama, do travesseiro. Estou com saudade disso. E é tão engraçado que hoje, em especial, o céu parece que está triste também. Porque ele está um azul meio cinza. Está vendo? Estão umas nuvens meio estranhas. Não são nuvens de calor. Estão umas nuvens mais altas. Ele está cinzentado, não está? Aquele azul bem azulzinho, sabe? Dos outros dias. O sol também está escondidinho. Olha lá, ele já está indo para a casinha dele. Porque aqui ele vai cedo. Para você ter uma ideia, eu era a última da barraca. Eu ia ficar mais. E são três e meia ainda. Mas eles já estão se recolhendo. É que nem passarinho. Acorda cedo e dorme cedo. E eu estou andando pela última vez. O meu um quilômetro e meio para voltar para a pousada. Não vai dar tempo de nada, né? Eu vou dormir um pouco mais. Vou tomar café mais tarde. E com o meu companheiro aqui, ó. Meu companheiro, meu lindo. Aquele que eu sou, por quem eu sou apaixonada. Nenhum homem vai tirar isso de mim. Até amanhã, né? Eu estou indo para ele até amor de& secund kurídas, né?